Abertura 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 O que é isso é o navio internacional, é o único. Deuxièmement, é a vissata marítima. Ela é muito importante em um plano operacional. Ela define a eficácia. As atividades de Tawana comerciales, descargações, descargações, etc. Ela nos permite... É uma segurança de equipamentos de Tawana. Nós somos solicitados para participar dos operações de sauvetagem em alta mer. Nós somos ativados. Essa é a decisão de fazer o ativismo de Tawana comercial, para oferecer o ativismo de Tawana comercial. Esse ativismo vai ser... vai ser usia para referência para o para o professor para ação daquilhante 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 daquilhante. Obrigado.